De volta, de volta com o nosso programa Augusto e Luzza, agora vamos ao CT da Portuguesa acompanhar tudo que disse os jogadores e a rapaziada e vai convidar você, hein? Torcedor, hoje todos os caminhos levam ao Canindé. Acompanhe junto com a gente tudo que falou a rapaziada aí no CT da Portuguesa. Hoje no programa Augusto e Luzza, daqui eu fiz a terapeuta pra falar com a gente, que é a Joseleira, pra falar desses jogadores. E você hoje que é responsável, né, por esses meninos que entram em campo. Que as pessoas às vezes não percebem, mas todos os jogadores que entram em campo, a responsabilidade é dele pra situação do momento de cada jogador, não é isso? Isso, boa tarde, boa tarde a todos aí. Exatamente, a gente faz um trabalho de prevenção, né, que os atletas possam estar sempre no seu estado melhor, né, na parte médica, né, na parte física. Então a gente faz um trabalho de prevenção, uma avaliação isocinética e treinamento até no isocinético pra gente estar podendo estar passando pra comissão técnico, os atletas 100%, né. Então a gente está fazendo esse trabalho aí. Hoje, graças a Deus, no momento não tem nenhum atleta lesionado, né, e estão todos entregues aí ao professor, né, ao Estevam, pra estar podendo estar jogando aí, utilizando todos os atletas. Agora, eu tenho sempre uma pergunta, porque eu joguei futebol e eu sei. Tem alguns jogos muito importantes dentro da competição, e às vezes o jogador esconde, né, uma lesão pra que ele pudesse sair o jogo. Como você descobriu isso? O cara está escondendo uma lesão ali, que quer ir ao jogo, ele quer ir de qualquer jeito, sabe que não tem condições, mas ele faz de tudo pra ir. Como descobrir isso? E é muito importante descobrir isso. São duas perguntas ao mesmo tempo, você pode responder ao mesmo tempo. É, lógico, a gente tenta, a gente conhece, eu já estou aqui há 14 anos, né, na portuguesa, então a gente tem uma experiência, né, e a gente consegue perceber do atleta, quando ele está com algum tipo de lesão, alguma dor, ele quer jogar, logicamente os atletas, todos querem estar à disposição, né, porque às vezes perder um lugar do time, pra voltar fica mais difícil. Então, a gente tenta ao máximo investigar, conversar, nas concentrações a gente trata até, né, próxima hora do jogo, aí pra deixar o atleta 100%. Então a gente tenta, na conversa, nos dias de treinamento, pra poder estar passando isso legal, né. Agora, uma perguntinha pra você. Você tenta puxar o máximo, descobrir realmente se ele está, te falar na verdade, que dá pra esconder, sim, algumas lesões ali na perna, algumas dores musculares, dá pra esconder do fisioterapeuta. Mas no seu caso, você é que consegue descobrir, puxar mesmo, ter certeza que o cara não está escondendo nada de você pra ir pro jogo? Não, a gente consegue, até pela avaliação exocinética, não tem como o aparelho mostra pra gente, né, quando a gente pede pro atleta estar fazendo o movimento, né, e não tem como, se ele estiver com alguma lesão, alguma dor, ele mostra pra gente na tela ali, se ele está com, vai aparecer, né, o gráfico lá, o gráfico vai estar alterado e ele mostra pra gente. Mas é difícil, a gente consegue, até pelo treinamento, se o atleta, a gente está acostumado, né, a ver os treinamentos, então a gente percebe-se que ele está com dor, então é difícil o atleta estar escondendo. Algumas vezes pode até acontecer, o cara não fala, a dor, às vezes, pra um é menor do que pra outro, né, cada um sente um tipo de dor, mas a gente tenta o máximo possível, não deixar que nenhum atleta esconda nada, né. Você, torcedor que está acompanhando o programa Augusto Celuja, hoje, todo jogador disponível, como diz o fisioterapeuta aqui da Portuguesa, todo mundo está disponível hoje aí pra enfrentar o Guarani aí às 19 horas, né, um jogo importante em casa, então você está convidado pra comparecer hoje e ajudar você, torcedor, a Portuguesa. Estamos convidando todo mundo hoje pra comparecer às 19 horas, depois tem festa junina, mas antes, todo mundo no jogo da Portuguesa, né. Vamos lá, torcedor da Portuguesa, é importante, né, é um jogo importantíssimo pra nós, se Deus quiser, vamos ganhar, vamos sair com a vitória dentro do nosso estádio, então o torcedor da Portuguesa, que possa estar lá às 19 horas no Carindé, e depois aí, comemorar na festa junina, né. Tá aqui o Vitor Bolt pra falar com a gente, um jogador hoje muito importante, tá aqui nesse elenco da Portuguesa, e um jogo importante em casa hoje, contra o Guarani, é um time que também está aí na briga pra voltar à elite de futebol brasileiro, não é isso? É, sabemos que vai ser um jogo duro, pela qualidade da equipe deles, infelizmente lá tem alguns problemas, que a maioria dos clubes hoje em dia tem, mas sabemos que temos que fazer o que o nosso professor está mandando fazer, trabalhando durante a semana, pra conseguirmos a vitória, que é importantíssima dentro de casa. A Portuguesa teve um jogo contra a Juventude, que poderia sair vitoriosa, se não tivesse perdido tantos gols no segundo tempo. O que vocês tiraram desse jogo pra enfrentar o Guarani? Bom, se nós tivéssemos feito, nós tivéssemos ganhado o jogo. O que tirou de bom desse jogo? É, tirou de bom a qualidade que nós impomos, o nosso ritmo, mesmo jogando fora de casa, com bastante adversidade, que era o frio, que nosso time não está acostumado a jogar com o frio que estava, tivemos bastante oportunidade, saímos atrás no placar, conseguimos empatar o jogo, tivemos chance pra virar, mas infelizmente a bola não entrou, aí estamos trabalhando essa semana pra que a bola entre no jogo contra o Guarani, as oportunidades que tivermos, botarmos pra dentro. É um time em formulação, ainda evidentemente, só que o campeonato está rodando e está encurtando a chance de você classificar pra segunda fase. O que tem sido conversado aí dentro desse grupo? É, tem conversado que estamos no caminho certo, estamos trabalhando bem, forte, pra que nos jogos, consequentemente, conseguimos fazer a nossa parte, aí é manter a tranquilidade, que nós temos um bom grupo, um bom elenco, um bom time, e com certeza a gente vai classificar pra botar a portuguesa onde ela merece. Você, evidentemente, pelas suas palavras, o jeito de falar é carioca, é isso? Como é que você está sentindo em São Paulo uma temperatura bem menos do que no Rio de Janeiro, que geralmente vocês treinam com a temperatura acima de 35 graus? E em São Paulo, ultimamente, está variando entre 13 e 20 graus. Como é que é pra você? É bem tranquilo, né? Eu tive uma passagem pela Europa, Portugal, que me adaptei tranquilo ao frio, e no Rio também é muito calor, mas varia também o frio com o calor. Me adaptei bem, é até bom que não treina no calor e cansa menos, né? Bom, deixo um recado pro torcedor que está te acompanhando agora no programa Orgulho e Seluso, um programa da comunidade portuguesa. Então, deixo um recado aí pro torcedor, que às 19 horas a portuguesa está em campo, no Canindé. Deixe um recado aí pro torcedor direto. Falar pra torcida pra acreditar, né? Sabemos que tivemos duas derrotas seguidas, mas o grupo vem trabalhando nos dois jogos, tivemos mais oportunidade de sair com a vitória do que o adversário. É acreditar que, com o apoio da torcida, a gente vai conseguir botar a portuguesa onde ela merece. Que você, hoje, traga três pontos, independente de jogar bem ou jogar mal, o que importa é os três pontos. Espero que vocês consigam isso hoje aqui no Canindé. Obrigado. De nada. Um abraço a todos os torcedores da Lusa. Programa Augusto de Lusa, está o Estevam Soares aqui. Vamos fazer algumas perguntas, mas falar um pouco do último jogo, que a portuguesa teve todas as chances do mundo virado no segundo tempo. Isso não aconteceu, terminou tomando de três a dois. Como você avalia esse jogo para o jogo do Guarani hoje em casa? Bom, primeiramente, meus cumprimentos, né? É sempre legal a gente participar com vocês aqui. Falando um pouquinho do jogo passado, do jogo de juventude, se nós tirarmos o resultado, que foi horrível, claro, você não vencer, você perder fora de casa é sempre ruim, mas se há que se tirar alguma coisa boa de uma derrota, há que se tirar que a equipe teve uma performance muito boa. A equipe criou muito mais chances do que a equipe de juventude. Fomos surpreendidos com o gol cinco minutos, uma distração nossa, uma falta melhor de colocação na área. E depois dos 15, 20 minutos, equilibramos a partida, tivemos uma bola na trave, um chute do Queiroz, e na segunda etapa, praticamente, a portuguesa foi a dominante do jogo. Empatamos o jogo, poderíamos ter, como você sabiamente frisou, logo em seguida, ter feito o segundo e o terceiro, e por essas ironias o destino. Quando você não faz, tivemos o lateral direito que acertou um chute potente, fizeram 2x1, nós perdemos um pouco a noção, tomamos o terceiro e poderia até ter descambado. Fizemos um outro gol, 3x2, e aí talvez tenha nos faltado nesses sete, oito minutos finais um pouco mais de força para poder empatar a partida. Mas, de qualquer maneira, se é que se tira alguma coisa, tira-se que essa equipe teve coragem, teve força, e teve coragem para ir buscar, para encarar o juventude fora de casa. Vindo agora para o jogo do Guarani, é um jogo onde duas equipes sem formação dentro da competição, em reformulação, Guarani também, e Guarani com uma vantagem sobre a portuguesa, eu acho. O Guarani trocou o treinador, a comissão técnica, antes da parada. Paulo Roberto teve esses 20 dias para fazer uma intertemporada que fez lá em Sorocaba, sai em vantagem. Mas, nós tivemos essa semana cheia para trabalhar, trabalhamos bem na parte física, contra revisão, na parte técnica, na parte tática, nós procuramos dar uma melhor performance, e acima de tudo, estamos jogando dentro da nossa casa. Então, é hora de nós, com inteligência, porque você tem que ter inteligência para jogar principalmente em casa, nós capricharmos e buscarmos esses três pontos, que é de suma importância. O torcedor vai estar hoje no Canindé, com certeza, o programa vai às 10h no domingo. Você, com esse jogo, você teve três dias para treinar antes do jogo, com a sua chegada, você se apresentou na quarta, treinou quinta e sexta, o sábado jogou às 11h, essa semana, teve a semana inteira, você acha que você já está com um time praticamente ideal para seguir nesse campeonato brasileiro da Série C? Não, ainda não. Nós temos dúvida até com relação ao elenco. Eu ainda não posso afirmar que esse elenco da portuguesa é o elenco já fechado para o resto da competição. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é formar um elenco bom, um elenco homogêneo, que quando sai um, entra outro, e o diafasão do time continua o mesmo. Segundo, quando você formou esse elenco, automaticamente, é você buscar um time, um melhor time, que aquele time seu é o time que vai entrar no campo, você vai saber que pode perder, porque o futebol são três resultados, mas para perder vai ser muito difícil, tanto fora como dentro de casa, certo? Como dentro de casa, quanto fora. Mas, eu acho que nós já estamos perto, porque estamos apostando em alguns jogadores que estavam até renegados aí, a nossa intensidade, tanto minha como a do Trevisan, tem sido muito, muito intensa e muito forte nos treinamentos. Felizmente, os jogadores aceitaram isso, os jogadores entenderam que, para o bem, primeiramente, de cada um deles e de nós, e segundo, pelo bem da portuguesa, que é o nosso empregador, que é o que nos paga, que é a nossa mola mestre, a nossa mãe, nós temos que nos entregar bastante. E eles têm feito, fizeram a semana inteira e a gente espera até que o torcedor nosso, como você falou antes, venha, compareça, tenha calma, jogue com o time, incentive e esses atletas tenham bastante força para a gente vencer o Guarani. Com o futebol, não dá para você pensar, até porque você está treinando o time há oito dias, teve um jogo, já teve o segundo, não dá para pensar nem analisar, mas o time, os jogadores que você tem na portuguesa hoje, você acha que já dá para seguir sem vir muitas pessoas de fora, para mexer muito nesse time, até porque você só tem 12 jogos para frente para classificar para a segunda fase, que é muito importante na Série C. Eu acho que nós não precisamos de muitas peças não, até porque nós temos alguns garotos da base que estão integrados ao grupo profissional com muita qualidade. O que nós temos feito aqui é darmos moral, primeiro, para todo mundo que está aqui e segundo, cobrança. Aqui, isso aí eu estou falando aqui, nesse programa, mas isso eu já falei entre quatro paredes para eles, se você perguntar para cada um de cada um atleta, eles sabem disso. Não vai ter corpo mole aqui dentro, não pode e não vai ter corpo mole. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, quem não quiser trabalhar, quem não quiser jogar bola, quem não quiser se doar, primeiro, como eu falei, para ele, para a marca dele subir e segundo, para a marca da Lusa, que é a nossa empregadora, que é a nossa mãe, vai embora. A diretoria nos deixou à vontade para a gente fazer, para a gente organizar, mas eu até agora, como eu falei, eu não tenho tido reclamação, não, o que a gente espera é que essa resposta que nós temos tido, ou tivemos durante a semana nos treinamentos, que ela se estenda à partida e a gente seja coroado com uma boa exibição. Bom, Estevam, para fechar com você, a gente está dentro da comunidade, sentimos que mesmo com a derrota, você trouxe um prestígio e o pessoal acreditou muito em você e gostou do que viu no seu comando da portuguesa no seu primeiro jogo, independente da derrota, mas o pessoal analisou o que foi apresentado dentro desse jogo de juventude portuguesa. Deixo um recado, então, para o torcedor que está assistindo 11 horas da manhã, aqui o programa Argulio Celusa, hoje 19 horas, portuguesa em campo com o Guarani e você precisa muito desse resultado, não só pela equipe, mas também pela portuguesa. Deixo um recado para o torcedor que está em casa agora acompanhando você. Eu vou repetir, talvez, as palavras da semana passada. A portuguesa, ela é a nossa mãe, é o nosso filho, é a nossa mulher, é a nossa amiga, é uma parte da família. E quando alguma pessoa pessoa de uma família, ou seja, o pai, a mãe, o filho, a filha, se encontra mal, ou não se encontra mal, não se encontra muito forte, não se encontra bem, há que se ter uma união de todos os membros da família para cuidar dessa... e a portuguesa vive um momento difícil, tanto fora do campo, administrativamente, com todos os problemas que nós sabemos e essa diretoria atual tentando de todas as maneiras sanar, contornar e pôr a portuguesa para frente e dentro do campo, senão ela não estaria na Série A2 do Paulista e na Série C do Brasileiro. Uma equipe que sempre frequentou a Série A1 e a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, ela está precisando de nós, é momento de nós, comissão técnica, dos jogadores, e volto a frisar, falo isso aqui, não é discurso de blá, 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 não, é para eles também, dos jogadores, da diretoria, que nossos dirigentes compareceram a semana inteira nos treinamentos prestigiando, está precisando de algum problema, não está, está precisando de alguma coisa e a diretoria e a torcida. Então, a torcida tem que vir junto. Ah, vai estar contrariado em determinados momentos, a equipe não está bem, mas se ela ajudar, se ela nos incentivar, pode ter certeza que, né, que junto nós vamos vencer. Então, todos os caminhos hoje levam ao Canindé. Portuguesa e Guarani há 19 horas, todos convidados, para que o técnico, os jogadores, já falou com a gente, agora esperamos a sua presença, torcedor, vamos lotar o Canindé. Vamos lotar, vamos mostrar a força Esses jogadores que estão aí tentando, eles não são culpados, Estevam também não é culpado da situação da portuguesa hoje, mas, no momento, eles são responsáveis para tirar a portuguesa da situação que ela está. Encontro vocês hoje, no Canindé, junto com o Estevam, está certo, Estevam? Às 19 horas. Bom, está aqui o Guilherme Queiroz, com a bola na trave, no último jogo, um resultado que não era bom para a portuguesa, mas a portuguesa, os torcedores gostaram da atitude do time em campo, isso é uma diferencial, né Guilherme? É bom ter você aqui no programa Arrugos e Celusa. Obrigado, obrigado pela presença. Então, a gente estava bem no jogo, procurando bastante, tivemos bastante posse de bola, e estávamos buscando mais, o gol, mas o futebol é assim, um dia você joga mal e sai vitorioso, outro dia você joga bem e acontece o que aconteceu. A gente perdeu, mas tem coisas boas para a gente arrancar do jogo e coisas ruins para a gente eliminar. E o professor vem trabalhando para nós a semana já, vem pregando bastante coisas para a gente, para a gente entrar no domingo no jogo e, de qualquer forma, conquistar a vitória. Bom, você é um cara jovem, lógico, está no profissional, tem que ter responsabilidade, mas ao mesmo tempo, existe hoje, uma expectativa, em cima do Guilherme Queiroz, da torcida da portuguesa, de todos, da sua atuação no time. É tanto porque você já fez gol, você hoje já atirei da portuguesa. Como é que você se sente, você hoje, vestindo a camisa da portuguesa, e sendo responsável e acreditado pela toda essa torcida, tirar a portuguesa da situação, esperando os seus gols? Como é que você se sente pessoalmente? É uma sensação maravilhosa, saber que pode contar comigo. Desde o começo, quando cheguei aqui, eu cheguei para mostrar o meu trabalho e, graças a Deus, estou conseguindo demonstrar um pouco do Guilherme Queiroz. E venho trabalhando muito, semana por semana, trabalhando muito, e escutando o que o professor tem para falar. E esse é o ponto forte. Eu acho que muita dedicação, muito trabalho, que a gente, não só o Guilherme Queiroz, mas sim a portuguesa, que a gente consiga tirar a portuguesa de onde está hoje, que não merece estar. A gente tem uma equipe excelente, muito boa, um elenco maravilhoso e que a gente continue assim, trabalhando, dedicado, para, se Deus quiser, já começar com o primeiro passo, que é domingo, às sete horas, às dezenove horas, tirar a portuguesa dessa situação. Agora, Guilherme, a gente sabe que as situações internas, hoje, elas são muito importantes. As pessoas veem muito quando o jogador está em campo, mas tem sete dias de treinamento, cinco que sejam, um espaço de um jogo para o outro. Como é que está, hoje, aqui dentro da portuguesa, o relacionamento entre os jogadores, que é mais importante de tudo, que as pessoas não comentam, mas é muito importante o relacionamento desses jogadores, fora da televisão, da mídia, que é na hora do jogo, que tem esse intervalo aí, entre um jogo e outro. Como é que está, hoje, o grupo da portuguesa? Desde quando eu cheguei, eu até comentei com você, e eles me acolheram muito bem. O grupo é um grupo excelente, fora da área, fora de campo, dentro de campo, a gente tem uma amizade enorme dentro dos vestiários, é uma alegria tremenda, e os resultados não estão vindo, mas o nosso time está muito junto, está muito focado no mesmo objetivo, e se continuar assim, logo, logo, a gente vai começar a ganhar uma, já começar, se Deus quiser, contra o Guarani, conquistar o nosso objetivo, que é a vitória, e depois trabalhar para continuar, continuar nessa sequência. Exato. Guilherme, agora faz o seguinte, todos os caminhos, hoje, que o programa está aí no ar, agora, às 10 da manhã, todos os caminhos, hoje, leva ao Canindé. Então, torcedor, se você está em casa, receba um recado agora, do Guilherme Queiroz, que vai fazer mais um gol, para nós, aqui, então, esperamos vocês, hoje, todos os caminhos, leva ao Canindé, às 19 horas, contra o Guarani. Não é isso, Guilherme? Deixa um recado aí, para o torcedor, e a sua homenagem a eles. Torcedor, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Eu, Guilherme Queiroz, convido vocês, para esse domingo, estar presente, vocês que sejam, o 12º jogador dentro de campo, apoiando, vibrando junto com a gente, a gente precisa de vocês, lá, torcendo pela gente, para a gente conquistar a vitória, e pegar uma sequência boa de vitória, se Deus quiser, e conto com a torcida de vocês. Está certo, Leões, eu conto com vocês, estão trabalhando muito, para trazer toda a torcida de volta, e esse time, realmente merece, a gente está acompanhando os treinamentos, uma rapaziada, que está dando tudo de si, para que tire a portuguesa, tudo desse buraco, e a portuguesa, pode acelerar. Guilherme, boa sorte hoje, às 17 horas, esperamos, que pudemos gravar, um gol, ou 3, ou 4, ou 5, quanto seja, mas sim, não, o importante é só um gol o seu, mas uma vitória da portuguesa, que é mais importante, que é 3 pontos, está certo? Muito obrigado, por estar junto com a gente, aqui no programa, Agulho de Celusa. Muito obrigado, abraço a todos. Ana Teixeira, para falar com a gente, que ingressou nesse time, e vem dando uma qualidade ali, nesse time, como é que esse time, está para enfrentar o Guarani, hoje, de Campinas, na portuguesa? A gente, tem se preparado bem, durante a semana, acho que, o Estevão tem, tem plantado, essa metodologia de trabalho, e no que diz respeito, a parte tática também, e a gente tem assimilado, acho que, com rapidez, em poucos dias de trabalho, para o jogo passado, contra o Juventude, apesar da derrota, eu acho que a gente, fez um bom jogo, foi superior, em muitos momentos, na partida, um detalhezinho ou outro, de você passar, de neutralizar, o jogador, poderia ter tido, uma sorte, sabe, ter saído lá, de Caxias, com uma vitória, mas eu acho que o time, tem treinado bem, tem trabalhado bem, e a expectativa, para o jogo do Guarani, são as melhores possíveis, a gente espera, que o torcedor compareça, nos incentive, nos ajude, que a gente precisa muito, do apoio deles, nessa nossa caminhada, rumo ao acesso. Lógico, você já falou um pouco aí, mas essa derrota, contra o Juventude, ela deixou uma luz acesa, para o torcedor, que gostou, da forma que o time, se apresentou em campo, independente da derrota, porque a derrota, ela é três pontos negativos, não adianta, mas o torcedor aprovou, a forma que o time jogou, o time vai se apresentar, da mesma forma hoje, contra o Guarani? Na mesma forma, não pode ser, tem que ser muito melhor, eu acho que a gente tem que, evoluindo a cada, a cada trabalho, a cada treino, e principalmente nos jogos, que é o objetivo, como você me falou, que aí sim, valem os três pontos, então a gente tem que, ir evoluindo, e assimilando, o mais rápido possível, a forma de trabalhar, do Estevam, da exigência, eu acho que você, bem frisou, a nossa atitude, lá em Caxias, o nosso empenho, nossa entrega, dentro do campo, foi muito boa, é claro que o resultado, não veio, que é o que fica no final, o que marca no final, lá no final do ano, vai ficar a marca, do resultado, se Deus quiser, o nosso acesso, mas, eu acho que a atitude, o nosso empenho, já valeu a pena, a gente espera, que a gente tenha, um empenho, uma atitude, uma evolução, e que assim, a gente consiga, os três pontos, a vitória, que é o mais importante, que nos coloca, numa condição, melhor, dentro da tabela, no campeonato. Bom, está aqui o Michel, para falar com a gente, sorridente, alegre, como sempre, dentro do grupo, muito importante, que é esse grupo, da portuguesa, mas, daqui a pouco, tem Guaralina. uma derrota, com sabor de vitória, que o time, se apresentou bem, contra o Juventude, perdeu, mas, o torcedor, entendeu, que o time, deu tudo, que precisava, para sair com o resultado, mas não foi possível, mas o jogo hoje, contra o Guarani. É verdade, é um prazer, estar participando, com você aí, realmente, nosso grupo, é um grupo, muito bom, um grupo de jogadores jovens, um grupo de jogadores, talentosos, que tem uma mescla, muito boa, de jogadores experientes, jogadores que, que já passaram, por grande conquista, na sua carreira, e isso é importante, então, a gente vem fazendo um trabalho, que está sendo desenvolvido, pelo professor Estevam, é um trabalho, muito bem desenvolvido, também, pelo nosso preparador físico, que é o Flávio Trevisan, a galera vem aceitando, bem o trabalho, vem assimilando, aquilo que o professor, está colocando para a gente, então, acho que nossa equipe, está no caminho certo, agora, procurada a sequência, temos um jogo, muito difícil, frente à equipe do Guarani, a equipe do Guarani, uma equipe também, de tradição aqui, não só em São Paulo, mas como no Brasil inteiro, então, tenho certeza, que a gente vai fazer um grande jogo. Ô Michel, fugindo um pouquinho do futebol, a gente sabe que, dentro de um grupo, sempre tem aqueles malas, né, aqui na portuguesa hoje, contando só para, meio milhão de pessoas, aqui no programa, o que é o mais malas desse time aqui, hein, cara, desse grupo da portuguesa hoje? O mais malas, cara, tipo assim, tem o mais vaidoso, né, sempre tem o mais vaidoso, eu me considero mais bonito, com certeza, né, eu acho que eu sou o mais bonito, mas o mais vaidoso, eu acho que é o Hugo, cara, o Hugo é vaidoso para caramba, passa creme para caramba, creme no rosto, creme no cabelo, faz o pezinho todo dia, então, acho que é o Hugo, é o mais vaidoso nosso aqui, cara. Então, esse voto é para o Hugo, agora é aquele cara que, porra, não deixa ninguém quieto, você não é um deles, né, porque você está sempre sorrindo, sempre contente, aquele cara que é um malas mesmo, deixa ninguém quieto, perturba todo mundo, mas na hora do jogo, muda tudo na situação do cara, quem é esse cara, tem? Tem, tem sim, tem esse cara, esse cara é o Diego Rocha, ele chegou agora, mas ele é impossível, ele é quietinho ali, você vê ele quietinho, mas no vestiário, ele nem estreou ainda, ele incomoda todo mundo, mas é bom, é sempre bom ter jogador assim no grupo, jogadores que, que conversam, que brincam, que traz alegria dentro do vestiário, porque realmente, a gente passa o maior tempo, a nossa vida que vem, então, realmente, tem que ser muito, sabe? O jogo, entre eles, esse intervalo de jogo, é problema, que é onde está o grupo junto, está todo mundo junto, isso muda muito dentro do jogo, muita gente não sabe, mas muda sim, o relacionamento dos jogadores, dentro do grupo, durante o intervalo de um jogo, o outro, muda sim o resultado do jogo, muda ou não muda? Você está dentro de campo todos os dias? Muda, com certeza muda, por isso que é bom você ter um ambiente saudável, onde todo mundo se respeita, acho que todo mundo está aqui buscando o seu espaço, cada um tem sua importância dentro do grupo, eu sou um dos jogadores mais velhos do elenco, então, tenho respeito de todo mundo, por tudo que eu fiz na minha carreira, até hoje, então os meninos escutam bastante, tenho certeza que a gente tem muita coisa para passar para eles durante um ano, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo maior, que é o acesso para a Série B do Brasileiro. Bom, Michel, como você é o mais bonito do grupo, você já falou isso muitas vezes, então agora aproveita, e convida pelo menos a torcida feminina, hoje, 19h, a portuguesa em campo contra o Guarani, você que é o mais bonitão daqui, então convida todos hoje, todos os caminhos hoje, leva ao Canindé, 19h, e o Michel vai deixar esse recadinho para você. Então, quero convidar todas as meninas, torcedoras da Lusa, até a câmera, até não pegou, não quis pegar comigo, mas agora pegou, porque eu sou tão bonito mesmo, então, está todo mundo convidado aí para o nosso jogo, espero que vocês possam comparecer lá, e dar o apoio, como vocês sempre fizeram, torcedor da portuguesa, torcedor apaixonado, bom para o estádio, incentive a gente, que tenho certeza que junto com vocês, a gente vai conseguir o resultado positivo. Obrigado. É isso aí, está aí o Michel, contamos com você. Michel, obrigado, espero que vocês façam um bom jogo, mas traga os três pontos, que é mais importante. Veja sempre. A gente vai em busca, até o que você está no objetivo. Beleza? CT da Portuguesa, quinta-feira, rapaziada falando, e hoje, às 19h, 19h redondinho, a portuguesa entra em campo, contra o Guarani de Campina, para a Série C, do Campeonato Brasileiro. Vamos ao nosso apoio cultural, e a gente volta daqui a pouquinho, para acompanhar, a festa da casa, da Ilha da Madeira, dos seus 46 anos, e você vai acompanhar, aqui no programa, Orgulho Selusa. Não sai daí, porque a gente volta já.